Américo, aí no Reino Unido está crescendo, inclusive, a mobilização jurídica para que o país pare de vender armas para Israel, em meio a denúncias de genocídio em Gaza, de tudo que tem ocorrido. Como é que isso tem repercutido por aí? Exato, Elisa. Está aumentando muito uma pressão aqui sobre o governo do primeiro-ministro, Rich Sunak, para parar de vender armas para Israel. E aí a pressão é, inclusive, jurídica. Três ex-membros, ex-ministros da Suprema Corte aqui do Reino Unido assinaram uma declaração junto com membros da oposição e muita gente da comunidade jurídica alertando o governo britânico a parar de enviar armas para Israel por conta daquele caso de acusação de genocídio que corre na corte internacional, o mais alta corte da ONU. A corte determinou que Israel não deve cometer nenhum tipo de ação que possa, no futuro, ser interpretado como genocídio. Disse, inclusive, que era necessário garantir a ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. E, obviamente, o que aconteceu? Sete pessoas foram mortas essa semana. Então, tem um conflito ali entre o que foi determinado pela corte e o que, aparentemente, está acontecendo no terreno. Essas figuras jurídicas, esses ex-membros da Suprema Corte, estão alertando o governo britânico que o governo pode ser considerado responsável também, ou corresponsável, se a corte determinar que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Lembrando que não houve uma decisão da corte. Na época, tanto Israel como os palestinos disseram que ganharam a causa, mas a corte não decidiu se está acontecendo um genocídio de fato ou não, numa ação que foi movida pela África do Sul. O que a corte disse a Israel é, parem qualquer ação que possa, eventualmente, ser interpretada como genocídio e garantam a ajuda humanitária. Também determinou, obviamente, que o Hamas libertasse os reféns. Ninguém ouviu nada disso e agora existe uma pressão aqui, e vai acontecer em outros países também, da comunidade jurídica alertar esses governos que eles podem ser considerados corresponsáveis caso, caso, a corte internacional acabe decidindo que Israel, de fato, está cometendo um genocídio. Obviamente, também preciso registrar que Israel nega, diz que é um absurdo qualquer acusação nesse sentido e que o seu objetivo é apenas eliminar o Hamas.